Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje vamos estar aqui falando de dicas de segurança na operação na Serra de Bancária. O nosso inscrito Marcelo de Nóviga levantou esse assunto e a gente tem também outras pessoas que fazem alguns questionamentos e alguns vídeos. E a gente vai aproveitar hoje para estar mostrando aqui o que a gente faz aqui na mercenaria para trabalhar com segurança aqui nessa Serra. Bom pessoal, dando continuidade aqui, a gente tem aqui alguns acessórios que acompanham a máquina quando a gente adquire. O goniômetro, ou empurra-pau, conhecido aí. E essa peça aqui conhecida como zero clarence, que muita gente fala aí, eu acho que é essa a produção. No nosso caso aqui, ela está fora da máquina. A gente utiliza uma de madeira feita aqui, eu vou explicar mais rapidamente por que a gente utiliza essa. E o goniômetro também, a gente não utiliza o original. A gente tem esse outro goniômetro aqui por questão de precisão. O original dessa máquina é muito folgado e a gente tem esse aqui que é maior um pouco e mais preciso. Essa máquina aqui é uma DW745DW, vou deixar a foto dela aqui em cima. A nossa máquina, ela está acoplada a uma estrutura de escodejadeira, vocês podem ver aqui. Não é o foco do vídeo, mas a gente vai utilizar esse carrinho, mais um finalzinho aqui que eu vou dar uma dica de corte aqui. A gente vai falar da máquina em si, vamos esquecer a estrutura e vamos falar da máquina. Beleza? Então, mais alguns acessórios aqui de segurança, que é importante, importantíssimo o óculos. Protetor auricular que eu não costumo muito usar. E máscara que eu utilizo às vezes, dependendo da madeira que você vai trabalhar, é bacana utilizar devido ao pó, causa muita irritação. Muita gente tem o costume de retirar essa peça aqui, chamada de cutelo ou facão. Essa peça aqui, que fica na frente do disco, ela serve simplesmente, quando você vier fazendo um corte, principalmente um corte longitudinal, algumas madeiras têm a tendência de apertar o disco. Então, esse facão aqui, ou cutelo, ele vai impedir o fechamento total da madeira, impedindo do disco arremessar a peça no seu rosto, ou travamento, ou uma situação de insegurança. Beleza? Mas, no final do vídeo, eu vou dar outra dica sobre a abertura, o fechamento da madeira aqui. Que mesmo com o cutelo, algumas madeiras têm a tendência de fechar muito. Mesmo com o cutelo, a gente tem que utilizar uma outra artimanha aqui. Eu vou estar mostrando mais para frente. Madeiras como pinos e o jequitibá, tem muita situação de fechar, apertar, supir também um pouco. E o eucalipto já é o contrário, tem a tendência de abrir. Então, a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Eu não tenho essas madeiras aqui para estar demonstrando. Inclusive, eu tenho, porém, elas não estão com a tendência de apertar. Mas a gente vai conseguir mostrar mesmo assim. Então, vamos falar de goniômetro. Nas dicas aqui dos cortes, uma situação que você nunca deve fazer, é tentar cortar uma peça nesse sentido, usando a mão. Somente a mão aqui, para empurrar a peça dos dois lados. Isso é totalmente errado, e muito perigoso. Então, para isso, existe o goniômetro. Você está fazendo esse movimento aqui, com o goniômetro, com a peça apoiada, e está fazendo esse corte com segurança. Mais aqui uma situação. Peça pequena como essa aqui. A gente vai simular o corte dessa peça aqui. Você ir com a mão aqui, muito próximo disso, é muito arriscado. Por isso, as serras de bancada, todas elas, trazem de fábrica esse acessório aqui, que é o empurra-pau. Muitas pessoas fazem um outro modelo. Vou deixar uma foto no cantinho aqui. Um modelo mais longo, com cabo, que é bastante eficiente. Eu não possuo, mas é bastante eficiente. Eu costumo trabalhar, tem aqui um sarrafinho de madeira. Quando a peça é muito pequena, eu costumo trabalhar com os dois aqui, para não colocar a mão próxima do disco. E é muito perigoso. Outra dica bastante interessante, pessoal, é sobre a altura do disco. Pode usar esse sarrafinho aqui mesmo, em torno de 2,5 cm de espessura, como base. Você vai fazer um corte, seja longitudinal ou transversal, procure trabalhar com o disco o mais baixo possível para estar realizando o corte. Eu costumo dizer que meio dente acima da peça já é mais do que o suficiente. Então, para essa peça aqui, olha só, que está a sobra, meio dente é o suficiente. Essa ação elimina muito risco de você estar esbarrando o dedo aqui no disco, no momento do corte. Caso ocorra, você esbarrar o dedo aqui, a mão, com certeza o estrago vai ser bem menor que se esse disco estiver todo levantado. Então, já é uma dica de segurança e também uma dica de acabamento. O disco mais baixo, nessa posição aqui, deixa um acabamento bem melhor. A gente vai falar sobre outra ação na serra de bancada que traz muito risco ao operar. Usar o bulionômetro e a guia ao mesmo tempo. Isso aí com certeza vai dar errado. Por mais que o seu bulionômetro esteja alinhado com a guia da serra, é uma ação que não deve ser feita. Marque com o lápis, onde você vai passar o disco e faça o corte com essa guia aqui longe. Tranquilo? Ah, mas eu queria cortar diversas peças no mesmo tamanho. Eu queria usar a guia para adiantar o meu trabalho. Eu consigo? Consegue. Então, eu vou mostrar daqui a pouco como você vai fazer esse tipo de trabalho, usando o guia aqui, não para você passar a peça até o final, mas o guia aqui vai servir apenas de batente, para você cortar diversas peças no mesmo tamanho e agilizar o seu trabalho. Vou mostrar daqui a pouquinho como a gente faz na hora do prático. Então, a dica é nunca utilize o bulionômetro com a guia aqui totalmente apoiada até o final aqui. Quando essa peça estiver cortando no final, com certeza o disco vai arremessar essa peça cortada no seu rosto. Então, nunca faça isso. Se você vai utilizar o bulionômetro para aparar uma peça, deixa a guia bem afastada. Outra dica, não é o caso dessa peça aqui, mas vai dar para a gente demonstrar. Vamos supor que você precise fazer um corte longitudinal, nesse sentido, e que essa peça esteja com essa face desalinhada, um pouco desalinhada ou muito desalinhada. Não tente passar ela aqui, sem preparar essa parte dela. A gente está supondo que ela esteja desalinhada. Prepare primeiro, deixe 100% alinhada antes de você executar esse corte. Você pode utilizar um gabarito simples como esse aqui, né? A gente tem um vídeo dele aí, vou deixar aí. O vídeo mostrando como se utiliza e como se faz. Você pode usar esse gabarito para alinhar, ou você pode fazer o alinhamento na desempenadeira, né? Ou você pode fazer o alinhamento numa planinha manual, né? Que não é tão fácil, mas se consegue. Mas nunca corte com essa peça desalinhada. Você vai forçar o seu disco, pode causar um aperto no disco, queimar a madeira, travar o disco ou essa peça voltar no seu rosto. A gente vai finalizar a parte teórica do nosso vídeo. Não operar uma serra de bancada como essa, utilizando blusas de manga longa, né? Com a manga aqui muito larga ou desalutuada, ou de preferência não utilizar uma blusa de manga longa. Casacos também desalutuados aqui, né? E luvas. Muita gente fala, mas luva? Não, não é recomendado operar uma serra de bancada utilizando luvas. Beleza? Então evitem de utilizar, você vai estar evitando de enroscar a manga da blusa na madeira, ou a luva, a própria luva na madeira, ou a parte da roupa, né? E ser levada ao disco e causar um acidente grave. Quem puder deixar o joinha para nós aí, né? Compartilhar o vídeo, comentar aí para a gente, né? Se puder se inscrever no canal, vai ajudar o nosso canal a continuar crescendo aí. Pessoal, então aqui, teve um inscrito também que comentou sobre algo no sentido de cortar ou desdobrar a peça, né? Nós temos um vídeo, vou deixar o card aqui em cima, falando sobre isso, mas eu vou reforçar aqui. Duas coisas importantes. Eu preciso cortar uma peça acima da capacidade do meu disco. Aqui eu tenho uma peça de madeira que está acima da capacidade do disco. Vamos falar um pouco e demonstrar a partir de agora como a gente faz isso da melhor forma. Beleza? A gente vai fazer um corte transversal nessa peça e também vai desdobrar ela ao meio. Fazer duas tábuas dela aqui. Vocês podem ver que ela é maior. E eu vou dar a dica aqui também. Como é uma serra de bancada, não tem aquela potência toda, como a gente faz esse tipo de corte sem forçar muito a máquina, como fazer o corte com qualidade também e segurança. Para fazer o desdobro, para fazer a tábua, como é uma peça que supera o disco, a gente vai fazer esse corte em quatro passadas. A gente já abordou isso no vídeo anterior, mas a gente vai demonstrar novamente aqui. Se a peça supera muito e para não forçar a máquina e dar qualidade no corte, a gente trabalha em quatro passadas. A gente divide o total da peça em quatro passadas. Uma última dica interessante é nunca, até coloquei essas coisas em cima aqui para ilustrar, nunca dê partida na sua serra com objetos sobre ela. Ao dar a partida, essa madeira no simulado pode tocar no disco e vir atirar o seu rosto. Ou causar o travamento ou até alguma coisa mais grave. Então, nada de objetos em cima dá certo. Não, nada de objetos em cima. Se inscreva no canal 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 E causar um acidente Beleza? Então a gente vai colocar aqui Então aqui ó Com o niômetro aqui O carrinho da serra também A gente vai mostrar daqui a pouco Funciona também A gente consegue utilizar isso aqui A gente consegue utilizar isso aqui pra A gente vai fazer aqui agora Cortou aqui, né? Usando aqui como batendo aqui, né? Usando aqui como batente pra limite de tamanho, né? Podem ver aqui, né? Podem ver que fica perfeitinho, né? Como vocês viram, não tem risco, né? A peça corta e não fica prensada aqui Muito simples, né? Apenas um sarrafo de madeira e um grano Pessoal, outra dúvida que às vezes o pessoal me pergunta Por que eu não utilizo na minha serra, né? Isso aqui é o original Que eu sempre a minha serra aparece aí E aparece com essa peça aqui de madeira Olha só É por causa da largura aqui, ó Tá vendo? Aqui é muito largo Então eu utilizo muito pouco essa serra em ângulo, né? Quando eu vou cortar em ângulo Eu tenho que utilizar essa peça aqui A gente trabalha com ele Não deixa de ser por segurança também Quando você vai serrar uma madeira aqui Dá tiros muito fininhos, né? Como essa aqui, ó Naquela peça original lá Ele sempre entra aqui, ó Ele entra aqui e acaba Muitas das vezes prensando o disco Ou ele desce e vai entupir o sistema de aspiração da serra Beleza? Se alguém tiver dúvida como que faz isso daqui, pessoal Isso aqui é possível fazer praticamente Para todas as marcas de serra de bancada Se alguém tiver dúvida Deixa aí que a gente grava fazendo Deixa no comentário para nós aqui E a gente vai gravar fazendo uma peça dessa aqui Espero que eu tenha respondido a dúvida de algumas pessoas, né? E quem puder nos apoiar no canal aí Deixando o joinha aí E se inscrevendo e recomendando o vídeo e o canal A gente vai ficar muito satisfeito Então, até o próximo vídeo Um grande abraço E aí E aí E aí E aí